Ele tá viúvo, eu tô precisando de uma namorada pra ele. Você vai! Oh, meu lindo, tá viúvo. Tá. Ele não colocou uma paixa pra ele. Conversa. Ele não fica assim. Oh, Leide. Oh, Leide. Passeia com ele. Vem, meu lindo, vem. Vem. Ele não quer vir mais, sabe por quê? Ele pega no colo e prenda. Vem, meu lindo, vem. Anda dentro de casa, anda dentro de casa. Vem de casa, ele vem e vai pra dentro de casa. Ele vem pro zininho, hein? Vem, vem. Tá de olho no pé, né? Velo? Seu cocôs? Feito de cocôzinho, mas o cocô dele não é nada, né? Viu, velho, não vem só. Vem, velho. Vamos pro banheiro, velho. Vem. Ele vem pro banheiro, que usa, beijinho? Pra não dizer que eu bebi, pô. Ó. Só que eu não sou bom usar o banheiro com ele, né? Sou bom. Fica aí, não sei se pegar o banheiro, tá? Fui, velho. Ô, velho. Belinho, ó, que lindo. Ó, que lindo, quer dar um beliscão. Eu quero filmar ele, porque ninguém faz isso. Vem, 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 vem filmando ele. Ó, gente, pega ele, sei lá, por ali, lá, na rua. Eu só sinto o que tá passando aqui na rua. Agora, sabe onde é que tu vai? Tu vai lá no porto e me espera lá, que ele vai correndo de asa aberta. Ó, não, não, belo, não faz isso. Vai lá pro porto e me espera. Ó, meu lindo. Grandalhão. Ó. Vamos correr, bela? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos correr? Vamos correr, bela? Tu é o meu grandão? Não. Vamos, bela? Vamos correr, vamos. Por aí, vai. Vamos, bela? Vamos correr. Eu não podia deixar de registrar essa belezinha aqui do meu bairro, né? Lindo, né? O grande belo, né? Belo não, sencioneiro. Olha, tá com raiva de Mico, ó. Não pode, bela. Não, não, ó, ó, belo. Belo não. Chama, chama. Belo. Não pode, meu lindo. E não bobei. Não pode fazer isso, meu lindo. Não faz isso, meu Deus. É, olha só que lindo. Eu vou olhar meu rosto. Vai que quiser, bela. Vai que quiser, bela.